Just wanna make you feel good Opa mano, estamos aqui com mais um vídeo pessoal e novamente cá estamos aqui galera com Minecraft épico no canal família Então galera, o negócio funciona da seguinte forma, lembra da nossa aposta? Lembra que negócio bacana? Quando esse vídeo aqui bater 15 mil gostes, ou seja, se vocês fizerem esse vídeo aqui bater 15 mil gostes hoje Amanhã tem mais Minecraft épico pra vocês família Então faz o seguinte, estoura o gostei mano, todo mundo metralhadora de gostei E galera, o vídeo de hoje eu vou fazer a casa daquele youtuber, eu tava conversando com ele e falei Eu tô pensando em fazer sua casa numa série minha Ele pegou e falou, pô Pocão, pode fazer o Paranauê Então galera, hoje eu vou fazer a casa de um youtuber, só que eu não sei se eu falo, eu não sei se eu falo Deixa eu ver, eu vou usar isso daqui Eu preciso de marrom, eu preciso de marrom Marrom eu posso fazer com terra, posso fazer com terra Aqui, só preciso deixar minhas ovelhas verdes Porque família, hoje nós vamos fazer a casa do céu bem play play galera Então eu acho que esse verde ficou um pouco claro, não sei Eu tenho que dar uma pesquisada como que eu vou fazer Ae, subiu moleque Eu tenho que dar uma pesquisada como que eu vou fazer o verde mais escuro família Aqui ó, fiz uma plantação de cacto aqui Só pra fazer a casa dele Porque o negócio, ou casa que vai usar verde Ai, ai Doeu pra sentar tretinho Ai Ai, desviei moleque E eu preciso de um pão Eu vou lá embaixo fazer uma comida pra mim Porque o negócio é chave Eu já tô ficando ruim aqui ó Tô ficando ruim Então vou pegar por aqui mesmo assim ó Né, porque galera O Jess tá demorando pra fazer a padaria Cês concordam? O Jess tem que fazer a padaria pra nós Jessão Jessão E galera Eu e o Jess a gente tá trabalhando em conjunto agora Tá muito legal fazer os vídeos Ele faz um pouquinho lá no canal dele Eu faço um pouquinho daqui Ah não Eu vou usar moleque Tá tirando Tá tirando Daqui a pouco eu tenho que ir lá passar a tesoura nas ovelhas Pera aí Aqui Galera Então eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um pequeno cortezinho aqui Porque depois eu vou dar uma pensada Como que eu vou fazer isso daqui Pra ficar uma casa diferente de todas Tá certo? Ó, a do Cauê ficou diferenciada A do Cauê tá bonita Tá elegante E a casa do Jess é a casa que eu mais uso Ah, tem pão aqui Moleque Família Já dei aquela colorida nas lãs aqui Então agora ovelhas Desculpem Eu preciso da cor de vocês Será que vai ser o suficiente? Minha ovelha é tudo verde Deixa eu colher essas daqui cinzinha também Pois eu preciso de lã cinzinha Ah, moleque Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí, menino Fica aí Então, galera O negócio é o seguinte Vamos lá O tênis do Celbinho Ele é meio que um marrom Né? Alguma coisa assim Então o que eu vou fazer? O que nós vamos fazer aqui? Ó Aqui, aqui, aqui Beleza Aqui é a porta Tá certo? Beleza Aqui é a porta E a caos E ele tem uma faixinha cinza Né? Não, não Não tá ficando bom Galera Não gostei dessa terra aqui Eu tenho que pensar Num outro jeito O que que eu posso fazer? Eu tinha que achar uma ovelha marrom, galera Onde que eu vou achar uma ovelha marrom, cascuda? Onde? Onde? Eu vou dar uma volta Vou ver se eu acho Bloco marrom em algum lugar Vou dar uma esparecida aqui Pois essa casa Vai me dar trabalho Onde que o Jazz arrumou lá? O Jazz tem lá marrom Jazz Por favor Troca comigo Eu preciso de lá marrom Jazz Volta aqui Eu preciso de lá marrom, Jazz Aí, ó Cadê a porta Alguém? Cadê pro Jazz? Subiu, velho Ahn Jazz Cadê lá marrom, Jazz? Jazz? Não tem nada nesses baús, mano Ele só tem terra Ele só tem terra Midas Cadê o Jazz? Aqui Não 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 Eu sei, galera Que o Jazz tem uma passagem secreta por aí Só basta eu saber aonde Né? Mas não sei Então foi o seguinte Eu vou ver se ele me arruma algumas lances marrom Pois eu sei Pois eu sei que ele usou um pouquinho ali no pomodoro Então ele deve ter mais Já volto, galera Galera Você acredita que o Jazz falou Fica fora da minha casa Doitranão que eu vou pegar E ele tinha Só seis Só seis, família Seis lãzinhos Seis lãzinhos não dá pra nada Então a casa do Selbinho Ela vai ser a única Que vai ter Tipo Vai ser um pouquinho tortinho aqui Beleza? Mas Calma Calma que a gente tem que fazer o tênizinho primeiro Pera Pra vocês que não conhecem a lã do Selb A lã, ó A skin do Selbity É só dar uma olhadinha no Google Escrever Selbity Waircraft Que aparece lá E pros mais antigos vão saber o que significa Saga da casinha Aqui Um, dois, três, quatro, cinco Beleza Beleza Tá ficando bonito Tá ficando bonito Só que Eu vou Isso daqui é terra? É terra Eu vou precisar Daquela subidinha aqui Pra que, família? Olha Não Deixa eu pegar aqui Volta pra cá Boa Nós é do Parkour, mano Aqui, galera Ó, ó, ó E ele tem Se você não conhece Se você não sabe Ele tem um cintinho aqui, ó Então eu tenho que Colocar aqui E Colocar aqui Ah, moleque Só que o que acontece Aqui É branco Então a gente tem que achar Blocos brancos Cadê? Procurar blocos brancos Eu sei que eu tenho por aqui Algum lugar Tem aqui no baú da casa do Jazz? Tem Ah, moleque Aqui Aqui Olha lá Vai ficar bonito Vai ficar elegante Aqui Pula aqui Isso, boa Agora que põe mais verde Só tenho oito blocos verde Oito blocos verde, família Ó Dá pra lembrar Dá pra lembrar, família É porque, ó Aqui Deixa eu explicar Aqui é o tênis A calça E a camisa Tá certo? Só que o que a gente precisa fazer? A gente precisa bolar numa janela Fazer uma janela Um tanto quanto diferenciada Será que eu poderia fazer Essa casa um bloquinho maior? Não, ia sair do padrão das outras, mano Ia sair juntos com os outros aqui, né? Então, o que eu vou fazer? Deixa eu ver Eu tenho vidro? Não tenho vidro Não tenho vidro Vamos ver se aqui na casa do Jazz tem vidro Ahn... Não Não Mas, galera O que eu tava pensando? Já que dá pra fazer a cabeça Né? Então, nós vamos fazer o seguinte Com Aqui, a gente vai fazer o óculos Óculos de aviador Óculos de aviador Então, espera aí Aqui, aqui Cadê meu martelo? Meu martelo Tá aqui Aqui Nossa, eu tenho que bater lá de cima Sobe Bolado Não, aqui não dá Eu vou precisar fazer o furo aqui Estou varando o teto Galera, essa aqui tá sendo a construção mais desafiadora Aí, boa 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 Agora, não Aqui Depois eu preciso dar uma arrumada Eu quase caí Olha só Agora eu preciso dar uma arrumada aqui Ó Dar uma arrumada no meu teto Pronto No meu tetinho Agora aqui Se você não tá entendendo, galera Eu tô tentando fazer aquele óculos O óculos aviador Agora aqui Boa Agora daqui a pouco eu tenho que colocar as lentes Do óculos, família Então Aqui vai ter A lateral Só que eu preciso saber quais os blocos que eu vou pôr ali Então, família Eu vou dar uma pensada aqui Como que eu vou fazer E o mano Já retorta daquele jeito Pois Essa casa tá desafiadora E já faz o seguinte, galera Se você chegou até aqui Deixa aquele gostei boladão Aqui embaixo no vídeo Tá certo E também comenta com a casa do próximo youtuber Que você quer ver Aqui no Minecraft Épico Tá certo Então já falo Galera Olha só no que eu pensei Então Eu deixei alguns detalhes Pra terminar aqui junto com vocês Né Colocar aqui Os bichinhos Pra dar aquela clareada E também Antes de terminar, galera Eu pensei numa coisa Cascuda Seja livre Vai curtir A vibe do batidão E do pancadão Mas aí dentro É só a casinha Tá, Cascuda Tá Fica avontes Fica avontes Eu acho que ela não passa na porta ali não Pra fugir, né, família Olha a casinha da Cascuda Foi aqui que ela cresceu Deixou de ser Aquela coisinha pequenininha Virou Esse negócio grandão Pera aí Aqui Só que Essa porta aqui O que nós Ah Deixa eu só colocar os diamantes ali Boa Boa Olha lá, galera Tem uma profundidade Um diamante fazer a lente Tudo bem bacana Pera aí Pera aí Agora eu preciso de uma lã cinza Ah, moleque Eu preciso de uma marrom E acabou Não acredito Acabou Não Por enquanto a porta vai ficar cinza Olha lá, galera Que bonito Que elegante E dentro Olha só O que eu fiz Eu coloquei tudo Essa cor Meio roxinho Meio azulzinho Tal Por causa do óculos E aviador Eu acho que é por causa disso Por causa que Eu me inspirei nisso, galera Então Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Não se esqueça de apoiar E deixar o seu gostei Galera Aqui embaixo Tá ficando muito bonito Olha só Temos a casa do Celt Do Jazz Do Basha Do Peck Do Authentic E da Malena, galera Qual será a próxima casa? Aí, Cascuda Fala pra mim Não Não vira bunda pra mim não, Cascuda Vai terminar o vídeo virando a bunda? Poxa, Cascuda Dá o tempo, né? Então é isso Um forte abraço Do Mano Pó Falou Tchau Tchau Tchau